Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente Até porque faz um tempo que eu não faço um vídeo respondendo a pergunta de vocês As perguntas que vocês me mandam Então a rede social que eu utilizei dessa vez foi o Instagram Eu pedi pra que vocês mandassem perguntas lá no Insta E eu selecionei algumas perguntas pra estar respondendo aqui nesse vídeo Então se você ainda não me segue lá no Insta, mano, tá aí na descrição Eu só ir lá e pesquisar E você vai ter a oportunidade de estar aparecendo aqui com alguma pergunta sua Eu sei que eu tô no cenário um pouco vazio Mas se tiver algum pouco de eco, desculpa, porque a sala ainda tá vazia, gente Precisa encher um pouco a sala Mas logo logo, quem sabe tá cheio, some esse eco E eu espero que isso não atrapalhe o vídeo E hoje eu tô falando umas perguntas muito interessantes Gabriel Teixeira Você pretende trocar de carro? Então, pra quem não sabe eu comprei uma Mercedes A200 azul que é essa daqui Acho que todo mundo deve conhecer, inclusive tem um vídeo pra sair dela aí no canal Eu tô esperando acertar alguns detalhes pra poder trazer esse vídeo pra vocês Eu recentemente comprei essa Mercedes E sempre foi um sonho pra mim ter uma Mercedes Ainda tem outros carros que eu tenho vontade de ter Mas eu acredito que é algo muito distante Talvez eu não dê esse próximo passo Mas por enquanto eu pretendo não me desfazer da Mercedes Muita gente fala que eu vou querer me desfazer daqui a um ano Querer trocar de carro Mas eu pretendo continuar com ela e não trocar Se eu quiser um outro carro eu vou comprar Mas, mano, eu acho que é tipo assim A Mercedes já tá num nível muito alto É um carro muito caro Acho que não vale a pena dar um passo tão grande Eu acho que vale a pena comprar outras coisas Em vez de ficar gastando dinheiro com o carro Às vezes comprar uma casa Comprar alguma outra coisa Então eu não pretendo trocar de carro Acho que a Mercedes é um carro muito interessante Talvez eu vá comprar carros mais baratos Mas acho que comprar um carro mais caro Acho que por enquanto não Wesley Araújo perguntou Quando sai a próxima casa do Joãozinho? Então Pra quem não sabe eu já tecnicamente morei em vários lugares Eu morei na primeira mansão da Brackman Que foi assim, pra quem não sabe Eles saíram do apartamento Foram pra mansão Que nessa eu morei Depois disso eu voltei pra casa dos meus pais Fiquei um tempo Após esse tempo eu fui lá pros Estados Unidos Morar lá nos Estados Unidos E eu voltei pros Estados Unidos Junto com o Michael E a gente acabou decidindo Pegar essa casa E chamar alguns amigos pra gente morar Hoje em dia eu moro Havanha Matheus E o Zezinho com a gente Totalizando 5 pessoas aí E a gente tem um contrato dessa casa Sim, essa casa alugada Muita gente acha que eu comprei essa casa Não, mano Eu não teria dia pra eu comprar uma casa Nesse naipe Mas o contrato da casa fica até em agosto Então até em agosto A gente vai ficar nessa casa Até porque, mano A gente gostou de morar aqui A gente não tem nenhum problema As casas ao redor São todas, tipo, bem calmas O condomínio A gente já pegou amizade com o porteiro Mano, tá muito da hora Morar aqui Eu tô gostando pra caramba Não sei Não tem sentido essa pergunta Seu carro é tração dianteira? Sim Meu carro é tração dianteira Que no caso Nas duas rodas da frente E a carta já tirou? Então, mano Eu tô meio que no processo ainda Pra finalizar Eu ainda vou fazer um vídeo Melhor explicando Como é que foi tirar a carteira Como é que é tirar a carteira Até porque No Brasil existe vários processos aí Pra você conseguir tirar a sua carteira Mas por enquanto não Ainda não tirei a minha carteira Se tudo der certo Até final de janeiro Eu tô com a minha carteira em mãos Mas vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer E aí, obviamente Eu vou fazer tudo Explicando Conversando E falando pra vocês Como é que foi tirar a minha carteira Você namora? Eu sei que às vezes Muitas pessoas vão falar Nossa Mas ele já postou Que namora Enfim Mas tem muita gente que não sabe Muita gente também não conhece Que eu ainda tenho um canal de vlog Muita gente não Mano Enfim Sim, eu namoro Já faz um tempinho Eu namoro Eu sei que não dá pra botar muita fé Mas eu namoro sim Por que você não grava com a sua namorada? Bom Não depende só de mim Isso é uma decisão que ela também tem que aceitar Porque não adianta eu falar pra ela aparecer no canal Sendo que ela não quer Ela tem a vida dela Ela tem as coisas dela E ela ainda não se sente a vontade de aparecer Até porque quando eu comecei a fazer vídeo Pra quem não sabe Eu fazia vídeo de Minecraft Eu não gostava de mostrar o meu rosto Eu simplesmente gravava apenas a tela Então ninguém me via E querendo ou não Fazer algumas coisas na frente da câmera Me deixava um pouco envergonhado E isso é tudo com o tempo É tudo no tempo dela Então quando ela se sentir à vontade Ela vai aparecer aqui sim no canal Pode demorar Pode ser rápido Mas Quando ela topar Quando ela se sentir à vontade Pode ter certeza que vai ter vídeo com ela Já viajou para quantos lugares? Aqui pelo Brasil Eu já viajei para alguns lugares Eu não vou contar aqueles lugares Que eu tipo assim Andei de carro e passei Eu vou contar os lugares Que eu tipo Fui lá e fiquei No mínimo um dia Eu já fui pra Curitiba Ponta Grossa E São Paulo Assim De cidades maiores Tem muita cidade aqui em volta De Londrina Pequena Mas eu acho que isso não conta E pra fora Eu já fui pra Portugal Nova York Los Angeles Miami Orlando E eu acho que só Esses foram os lugares Ah, tira no Balneário Camboriú Que eu já fui várias vezes Então esses foram os lugares Que eu já viajei Ainda tenho vontade De ir pra outros lugares Tenho vontade de voltar pra Portugal E ir pra outros países Enfim Mas eu acho que com o tempo aí A gente vai desbloqueando Esses caminhos novos E a gente viaja Pensa em morar nos Estados Unidos? Não Muita gente me pergunta Se eu tenho vontade De voltar pros Estados Unidos Obviamente que sim Mas Não pra morar Porque simplesmente lá nos Estados Unidos É um lugar Bacana de você conhecer É um lugar bacana Pra você ir comprar algumas coisas É um lugar bacana Pra você ir passear Em determinados pontos Já pra mim Eu já não vejo Os Estados Unidos Como um lugar bom Pra eu poder morar Eu vejo os Estados Unidos Um lugar bom Pra gente poder passar um tempo Até porque Minha família tá aqui Amigos tão aqui E eu não conseguiria ficar longe deles São pessoas muito importantes pra mim Eu acho que eu não conseguiria ficar lá Nos Estados Unidos Eu tive minha experiência Pra ficar lá E eu vi que O melhor lugar pra eu ficar É no Brasil Eu amo o Brasil Gosto do Brasil Na verdade Tem algumas coisas aí Pra arrumar no Brasil Mas eu ainda tenho esperança E acredito que o Brasil Vai melhorar Boto fé E uma última coisa Que eu tenho pra falar Que é uma coisa Que muita gente Me pergunta Muita gente Fala Muita gente Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Só que muita gente Ainda não entendeu É Eu vou mostrar uma coisa Pra vocês E antes que vocês falem Alguma coisa Eu quero que vocês entendam Eu não sei se tá dando pra ver A minha mão Provavelmente tá dando pra ver Umas coisinhas aqui E muita gente também percebe Uma coisinha Que fica aqui no meu nariz Muita gente acaba falando Que eu sou porco Ou que isso é Coisa grudada Que eu não tomei banho Que isso é aquilo Mas na verdade Eu tenho um problema de saúde Eu tenho essas coisas Que aparecem em volta No meu dedo Que são ferrugas Há um tempo atrás Eu tive um problema De imunidade Onde eu fiquei bem doente Comecei a ficar bastante doente E essas coisas Acabaram se espalhando Por todo o meu corpo Eu ainda não consegui Tratar 100% isso Até porque É caro É doloroso Elas ficam mais destacadas Em vídeo Porque eu preciso jogar Um ácido nelas Pra poder queimar E é aí que vocês Começam a perceber E o pessoal começa A falar, falar, falar Quando eu simplesmente Não passo remédio E fico mais de boa Não aparece tanto Eu antes me importava Muito com isso Eu antes ficava muito chateado E hoje em dia Eu já não me importo tanto Eu sei que tem muita gente Que fala as coisas Sem saber Que acaba Às vezes falando Merda Podemos falar assim Sem saber o que realmente É E como é Muita gente fala mal de mim Por causa disso E fala E fala E fala E fala E fala E fala Mas não é algo Que me afeta tanto Eu pra ser bem sincero Eu deixava isso muito Me afetar antes Mas hoje em dia não Isso aqui Isso aqui querendo ou não Não me atrapalha Me atrapalha algumas coisinhas Mas não é algo Que me atrapalha bastante E eu sei que muita gente Tem dúvida Fala que eu roubo unha Que eu sou porco Que isso Que aquilo Mas é só explicando Uma dúvida pra vocês Provavelmente ainda vai ter gente Falando algumas coisas Aqui nos comentários Mas eu acredito Que muita gente vai entender Isso é uma coisa Que eu queria esclarecer Pra vocês Já fazem algum tempo Já tinha falado No canal principal E agora eu venho Falar sobre isso Já melhorou um pouco Eu venho cuidando Mas eu ainda tenho Que fazer mais algumas consultas E fazer mais algumas análises Podemos dizer assim Com o médico Mas acredito Que vai ficar tudo bem Logo logo Nossa mãozinha vai voltar ao normal Mas é isso Rapaziada Espero que tenha respondido A dúvida de vocês Esse foi um vidinhozinho Mais pra gente conversar Trocar aquele papo família Ver o que tá acontecendo E mano Se vocês curtem Essa ideia de vídeo Conversando Eu posso começar a trazer Como vídeo bônus Então Vamos fazer o seguinte Se vocês querem isso Comenta bônus aí mano Eu quero que vocês Flodem de bônus 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 E se esse vídeo Bater 10 mil likes Eu vou fazer mais aí Durante a semana Como vídeo bônus Então não vai interferir Nada nos outros Mas é isso Rapaziada Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço João Até a próxima Falou Tchau E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri